Olá! Vamos criar um teatro de sombras. Vais precisar de diferente material. Tesoura, lápis, canetas, papel vegetal ou papel transparente, uma régua e fita-cola. Encontre uma caixa de papelão e pede ajuda para cortar uma das partes da frente. Essa parte da frente podes decorá-la com outra folha colorida e colocas lá o papel vegetal para criares um ecrã. É o ecrã onde a história vai ser contada através das diferentes personagens. E agora vamos criar as personagens que tu vais ter de recortar numa folha. Se não conseguires desenhar, repara, pega em bonecos que tu tenhas e que tu gostas e coloca-os numa folha branca ao sol. Repara como os teus bonecos têm uma sombra refletida na folha. Podes contornar essa sombra com uma caneta. E depois sim, recortas os teus animais, as figuras que tu escolheres, com cuidado. E colas num suporte. Podes usar as palhetas como nós já usámos. Ou podes escolher suportes de madeira. Colar com a cola ou com a fita-cola. As tuas figuras podem ter diferentes tamanhos. Podem ser muito grandes ou mais pequeninas. Estás pronto? Vamos acender a luz. E vamos experimentar a história. Diverte-te muito. E até já. E até já. Obrigado.